Olá meus amores, tudo tranquilo? Aqui é a Kátia e hoje eu venho com o American Truck Simulator. Estou na nova DLC, saiu aí semana passada, mas eu ainda não tinha feito nada, vídeo nenhum, que é a Oregon. E deixa eu mostrar para vocês onde eu estou no mapa, estou no offline. E eu estou aqui em Eugênio e estou indo para uma madeireira aqui em Medford. Falaram que a madeireira aqui é maneira e eu vou vir nessa madeireira aqui para ver qual é. E também para mostrar, deixa eu mostrar como é que está aqui, porque eu comecei a jogar ontem, eu comprei no lançamento, mas não joguei. Aí é ontem que eu comecei a jogar. É bem esse pedaço aqui, ó. Aqui, ó. Mais ou menos por isso aqui, gente. Que eu saí daqui e vim para cá, é mais ou menos esse pedaço aqui, ó. E vim para cá, é mais ou menos aquele pedacinho ali do DLC, né? Deu para ver mais ou menos aonde que é. Quando eu abri o mapa, eu saí ali de Wine Mooka. Quando eu for desbloquear, eu saí daqui, ó. Eu saí daqui e subi para entrar na DLC, né? Que é bem essa parte aqui, ó. Para cá, ó. Para cima. Essa aqui é a... É a DLC. Em vista, né? Do restante aí, o mapa ainda é pequeno. Eu tenho bastante coisa para explorar, é porque eu jogo mais o... O Euro. Jogo mais o Euro do que o America. Euro Truck. O Euro Truck tem mais coisa, né? Tem mais mapa. Ele é maior. Apesar disso, daqui, quando saiu a DLC, ele estava... Voltado. Sim, eu dou cheio. Tava, acho que... 32 e pouco a DLC. Essa DLC aqui. Não sei se está mais barata ou se saiu... Ou se aumentou, isso eu não sei dizer. Toda vez que eu estou gravando, aparece uma mosca. Uma ledeta. Trocou o caminhão, né? Com a coisinha mais evoluída. Mais chiquetoso. Passar a galera ali para poder mostrar aí... O caminhão e a carga. Eu peguei o Digermil. Sincronizei com o sincronizador. Está tranquilo, também está dando para sincronizar. Às vezes dá um erro ou alguma doideira, mas vai tentando que vai. Olha lá, que bolidinho. Esse meu aqui, ele tem sete marchas. Eu estou indo para um local que eu ainda não fui, né? Então... O único detalhe do American que eu acho... Poderia mudar... É em relação... São as garagens, né? Quase não tem garagem. Poucos locais que tem, né? Se for um caso de você querer jogar online, o online também já está funcionando perfeito. Acho que no outro dia já estava funcionando. Se você quiser jogar online, dependendo de onde você estiver... Aí... Complica, né? Tem que ir lá... Ou tu faz um go to aí no offline... Ou você vai rodando mesmo no online, né? Porque tem poucas garagens. Marca todo mundo de estar no mesmo local. Isso aí eu acho meio... Ei, rapaz. Vou ter que parar na próxima. Porra, eu posso passar ou eu não posso? Eu acho que ele só estava avisando, né? Porque eu já fico tão embolada com essa balança... Eu já achei que eu tinha que parar. Você consegue pegar a velocidade boa, né? Vai ter que parar na balança. Vamos lá. Desde que o ano de Você vai gravar... Ele vai montar ao normal... E vai ligar... Um cho sau É que aqui tem as curvinhas, hein? Geralmente é mais retão, até que tem as curvinhas pra fazer. Ah, parceiro. Aqui eu acho as viagens rápidas. Parece que é mais rápido. Rapidinho só faz 300 quilômetros. Vou posicionar aqui pro companheiro me ver, né? Aqui quando você percebe, já fez a velocidade, já fez o trajeto. Aqui a diferença mesmo, maior, na minha opinião, é o tipo de caminhão, né? Porque você tá acostumado com os caminhões do euro. Aí tu pega os daqui. Tem uma boa diferença. Se ficar muito tempo lá e não jogar aqui direito, você perde meio que o ritmo do caminhão. E olha o carrinho. Diferente daquele ali. E aí tem uma boa diferença. Por que eu aqui O que as vezes Eu fico meio Perdida Em relação Eu tenho que ficar toda hora olhando pro retrovisor Pra ter a certeza que eu tô dando a faixa Porque a faixa parece que é Não sei, dá a impressão que ela é mais larga Não sei se é porque o caminhão parece que é maior Aí vira e mexe Eu tô marco um lado do que pro outro Eu tenho que ficar toda hora olhando pra corrigir E o caminhão bicudo Tem que ficar de olho no Ficar de olho direitinho pra Ficar bem dentro da faixa Na minha opinião, né? Eu não sei se é ou eu já fazendo besteira Tava olhando outra coisa Vai deixar eu passar? Vai! Ali tem que fazer... E a rotatória entrando pra lá Deixa eu entrar amigo Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Tchau, tchau. Ah, aqui vai ser fácil. Assim, gente. Ó. Aí, ó, de boa, de boa, de boa. Aí, gente, tranquilinho aqui, ó, a chegada. Deixa eu mostrar... Deixa eu mostrar aqui na câmera zero como que é... A madeireira aqui, porque falaram que essa madeireira aqui era maneira. Deixa eu dar uma zoiada aqui. E essa daqui é bem grande, hein? Ó o trem, ó o trenzinho. E essa daqui é grande, hein? A máquina trabalhando aqui. Enfim. Bom, meus amores, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Ativem as notificações para ficarem ligadinhos em vídeos e lives. Beijos. Vem comigo.